As garotas estavam conversando sobre as suas novas técnicas. Mas quando perguntam para o Ochako, ela diz que não está focada porque seu coração está balançado. A Ashido já acha que é amor e pergunta se é do Ida ou do Deco que ela gosta. Então toda envergonhada, ela sai flutuando igual um balãozinho. Acho que essa cena responde a pergunta.